Ok, ok, agora ex-namorado da Cleo, da Cleo Pires, abre o jogo. Não é mais Cleo Pires, lembra? É, agora é só Cleo. Só Cleo, vai comentar ataques contra ela nas redes sociais, o que ele acha disso? Mas quando ele foi namorado dela, ela não pesava mais 20 quilos. Ela era mais magrinha. Romulo Arantes Neto está de volta em Malhação após 12 anos. Encontramos o ator na estreia da série Toda a Forma de Amor, onde vive o par romântico com a atriz transexual Gabriele Joy. Que também pode ser vista na novela Bom Sucesso, como Michele. Você não viu minha cara de Patrícia? Então pronto, meu lugar é aqui. Ah, pelo amor de Deus, nem operado você é o garoto. Pode não, masculino. Seu nome na chamada é Michel, não é isso? Os atores falaram dos desafios de seus personagens, principalmente de ficarem pelados em cena. Foi muito difícil se despir. Não, ah, eu acho que foi um momento de desprender de muita coisa, assim. Porque aparecer um corpo nu, trans, na televisão, para muitas pessoas, eu acho que é o momento de humanizar, né? Você já fez vários personagens, né, Romulo? Vários personagens. Contracenar com uma transexual é diferente? Não, diferente não. Não, diferente não. Mas eu, por ser, até os dias de hoje, né, porque a vida é um processo de mudança. Hoje em dia eu ainda sou hétero, estou, eu sou um cara hétero. Então, para mim, só foi um pouco desafiador nesse sentido. Para mim foi um pouco mais complicado, na verdade, a coisa do nu, né? Que eu fiquei completamente nu e nunca tinha ficado. Acho que essa foi a minha dificuldade. Agora a gente não pode deixar de falar de Malhação. Você começou em Malhação e você está de volta a Malhação. Meu Deus do céu. Passa um filme na tua cabeça? Cara, sem sombra de dúvida, naturalmente passa um filme. É um momento de reflexão para mim, naturalmente, porque é uma volta. Então você vê, você tem noção de quanto tempo passou, porque você está voltando para a sua raiz, né? Para a sua origem. Olha, desculpa, amigo, mas se for para falar da prisão do Edilson ontem, eu já falei muito. Não, não, não é nada disso, André. O foco da matéria é você, não Edilson. Eu? Como assim? Aí você fala, caramba, 12 anos, 13 anos, que loucura. Mas é muito legal, agora está podendo voltar como antagonista. Eu fiz o protagonista, né? O mocinho, agora como antagonista. Acho que está sendo muito gostoso, estou muito feliz. Cléo engordou 20 quilos. Segundo ela, foi devido a uma compulsão alimentar. Com isso, a atriz sofreu várias críticas na internet e por inúmeras vezes foi hostilizada. Romulo Arantes Neto, que foi namorado da atriz por três anos, comentou sobre o momento atual de sua ex. Agora a gente não poderia deixar de comentar com você em relação à Cléo, ao bullying que ela está sofrendo, né? Em relação ao corpo, a tudo isso. O que você acha de toda essa história? Ah, eu acho que cada um tem que ser do jeito que quer ser, tem que fazer o que quiser fazer. Eu acho que perseguição é uma coisa horrível. Eu acho que essa facilidade das pessoas se esconderem por trás de aparelhos telefônicos, por trás da internet, eu acho uma grande covardia. O que importa é se ela está feliz. Eu torço muito pela felicidade dela. E acho que isso é besteira. Eu acho que ela é muito inteligente, uma mulher muito madura, então ela vai passar por isso. Já está passando e de uma forma super proativa. Enfim, eu acho que isso aí é passageiro. E eu espero que as pessoas mudem isso. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente está afim de fazer. Ser quem a gente é, né? Vamos nos amar mais, pelo amor de Deus. Não julgar uns aos outros. Quem é a gente para julgar? Vamos nos aceitar. Falando de amar, você está amando mesmo, está namorando. Estou, estou namorando. Está feliz. Super feliz. Super feliz.